O Boleiro já está em solo brasileiro. Boleiro, Boleiro, uma foto aí. Brasil é complicado, Brasil é complicado. Ei, vamos lá lá. É o Boleiro! Boleiro, Boleiro! Foto! É o Boleiro! Foto! Temos que reforçar a segurança. Boleiro é caminho da barbearia. Boleiro, Boleiro, Boleiro! Ei, ei, não, só um pouquinho, só um pouquinho. Boleiro é chegando na barbearia. Boleiro! Tá bom! Ok! Boleiro! Vou encostar na barbearia. Já te falei! Tá bom! Boleiro, agora está a parinha quente! Isso? Vou dar uma relaxada Vou dar uma relaxadinha uns minutinhos, beleza? Querido, vou tomar uma água já, volta aí, tá? Deixar ele sozinho Obrigado Ei, ei, de volta, cara Vamos lá, não tá saindo de volta Não, 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 não tem que fazer nada Não tem que fazer nada Vamos lá, vamos lá Vamos lá, deixa ele, deixa ele Deixa ele, deixa ele, deixa ele Valeu, obrigado Ah cara, tá chato demais pra não dar Eu botei o pé no Brasil e não consigo andar, cara Esse cara é toda hora, ponto, ponto. Sério que agora valorizou, né? Sou jogador europeu, pô. Mas, pô, na Europa não era assim, cara. O Brasil tá complicado, pô. Eu não sabia que o Brasil tava essa bagunça, pô. Não sabia, pô. Fiquei fora já, sacanagem, pô. Acabou, né? Vamos pra casa, vamos pra casa. Temos uma reunião bem importante agora. Reunião? Tem um clube que quer mostrar uma proposta aí. Não, mas os caras têm dinheiro pra me pagar? Tem que dar uma proposta pra saber, valeu. Tem que fazer. Então, goleiro, eu queria te agradecer por ter vindo até o clube aqui pra ouvir a nossa proposta. O que é isso, pô? O nosso presidente tá muito contente, muito feliz. Pô, mas quem é que não fica feliz que eu me apresente? Quem é que não fica feliz com o meu futebol? Quem é que não fica feliz em me contratar, né, pô? Exatamente. Melhor jogador do mundo, pai. Além do teu futebol. Agora é europeu, né? Resperi a Europa, atravessei o oceano pra jogar futebol. Quem é que não vai ficar feliz? Pô, leiro, além do teu futebol, a gente também quer contar com a tua imagem pra poder fazer uma venda significativa de camisas. Conte o teu nome, com a tua imagem. Você pode ficar tranquilo, pô. Ela agar a bola no meu pé, vou meter gol. E vamos vender camisa aí, viu? Ah, isso a gente já tem em mente. Os caras vão ter que abrir um pavilhão aí só pra contratar a galera pra fabricar camiseta, né? Porque, por que, por que, na verdade, eu não tenho, né? Boleiro, posso te apresentar o nosso pré-contrato? Claro, claro. Deixa eu dar uma olhadinha. Cara, caixa de cerveja. Não joga mais pra caixa de cerveja. Como não, boleiro? Não quer caixa de cerveja? Não, agora valorizou. Agora joga pro bairro de chope. Ah, tá. Não, tranquilo. Isso é fácil. A gente não vê. Treinar de manhã... Não, treinar de manhã não dá, né, pô? Não tem que dormir aí pelo menos até meio dia, descansar bem a muscula, né, pô? Porque, ó, treininho de tarde e máximo duas horas. Só duas horas, de tarde ainda, boleiro. Ah, eu tenho que treinar, pô. Eu não preciso treinar, entendeu? Quem não tem o dom tem que treinar. Já eu que nasci com o dom, não preciso. Pode deixar que eu vou falar, meu presidente, então. Carro blindado. Carro blindado tem. Ah, não. Show. Tranquilo. Beleza. Cara, tá... Ah, preciso de um intérprete, né? Pra que um intérprete? Fiquei muito tempo na Europa, né? Muito tempo? Ficou duas semanas, boleiro. Não, mas... Pô, cara, eu sou europeu, né? Não é assim, cara. Não é assim. Eu já falo fluentemente várias línguas lá, né? Então, agora, pra me adaptar aqui pro Brasil, entendeu? Preciso disso aí. Tá, eu vou dar um jeito. E mais alguma coisa que precisa? Não, depois a gente vai... Conforme os gols que eu vou fazendo, a gente vai ajustando o contrato. Ah, e pagamento só em euros. Reais ou não... O que que é reais? Não, tranquilo. Eu não sei o que é reais. Isso fica fácil pra mim. Eu vou apresentar pro presidente, assinar a proposta. E a gente fecha o contrato semana que vem, pode ser? Não, fechado. Daí a gente já começa a treinar semana que vem. Assinamos o contrato, já treina. Beleza. De tag. Fechado. De tag, só de tag. Tá bom então. Obrigado, goleiro. Vamos embora, goleiro. Goleiro saindo, goleiro saindo. Ai, que engraçado. Segurança, goleiro, a gente pro carro. Goleiro, goleiro, foto. Não, de novo não. Esses brasileiros aí, pô. Tá, vai, gente. Tá, vai, gente. Tá, vai, gente. Tá, vai, gente. Tá fazendo o que, cara? Ah, tá muito calor, cara. Que calor. Agora a gente é europeu, cara. Eu sou jogador europeu. Tu é segurança no jogador da Europa, pô. Tem que andar de jaqueta, pô. Que que é isso? Desculpa. Quer ser demitido, pô? Quer ser demitido? Perdão. Perdão. O goleiro está chegando no carro. Cadê o carro? Vem, cara. Tá, mãe. Isso aí é uma Kombi. Cara. Cara, é um jogador europeu, cara. A gente ia estar com uma limousine, uma Land Rover, hein. Isso é uma estratégia. Quem é que vai achar que o goleiro está dentro de uma Kombi? É. O que que é isso, pô? O cara vai fazer um churrasco na Kombi. Cara, pô, eu tenho que me valorizar mais, pô. Agora eu sou um jogador caro, pô. Eu não consigo andar na rua, os caras me parando para bater foto. Pô, agora aqui não tem nem ar-condicionado. Boleiro, boleiro, boleiro. Bater uma foto. O que que é isso, cara? Ô, boleiro, vamos bater uma foto. Bater uma foto, boleiro. Ei, segura. Ei. Segurança. Ei, ei, ei. Central, central, escuta. Boleiro sequestrado, hein. Boleiro sequestrado.